Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP subscreveu também este voto, um voto que assinala aos 40 anos da grande central sindical dos trabalhadores portugueses, forjada na luta antifascista, onde teve o início da sua existência há 40 anos atrás, a partir do momento em que comunistas e outros democratas intervieram, mesmo a partir dos sindicatos fascistas, tomando-os em favor da defesa dos direitos dos trabalhadores e a partir daí construindo a central sindical que é hoje a CGTP. Uma central sindical de classe que não esconde nem menoriza a contradição entre o capital e o trabalho. Uma central sindical com um papel ímpar na Revolução de Abril, no desenvolvimento das suas conquistas e na sua defesa ao longo das últimas décadas. É por isso que tantas e tantas vezes foi alvo do maior ódio, do maior ataque dos setores mais reacionários da sociedade portuguesa e de governos de vários partidos que procuraram sempre limitar e atacar o papel da CGTP na sociedade portuguesa. Uma central sindical com ampla intervenção social, até muito para além da questão laboral e da luta dos trabalhadores. Uma central sindical com características unitárias de todos os que estão junto dos trabalhadores para lutar pelos seus direitos e para enfrentar a exploração que continua a ser a marca do sistema em que vivemos. Mas, sem dúvida, nestes 40 anos é preciso dizer que, sendo uma central sindical que comora quatro décadas de vida, é uma organização virada não para o passado, um passado rico em conquistas, em luta e em património histórico, mas virada para o futuro, como bem demonstra a combatividade que tem posto na luta contra a política deste Governo, na luta contra a política de direita, que tanto mal faz aos trabalhadores do nosso país, que tanto mal faz ao desenvolvimento de Portugal. Obrigado. Obrigado.